Olá pessoal, olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo mostrando como é que faz para personalizar essa bola aqui quando você pode gravar. Você vem aqui no X record, você vem aqui, se você não estiver vendo é porque o jogo não deixa. Vou mostrar a foto, aí você tem que clicar aqui, aqui na minha galeria, vou botar de perfil, aí você clica aqui, você clica bem aqui, aí vai aparecer aqui pro, você está vendo um negócio aqui escrito pro. Aí você clica aqui, não vai comprar, você tem que ver anúncio, aí você personalizar, aí você personaliza, e aqui também você personaliza. E eu vou agora lá personalizar. Ó, apareceu isso, olha. Então esse foi o vídeo. Isso aqui foi coisa... Porque a minha amiguinha, ela pediu. Ela pediu. Ela pediu. Pediu. Vamos lá, eu acho que eu botei o vídeo aqui. Tive toque fechado. Sem querer tinha botado ali, mas deu uma... É, então esse foi o vídeo. Isso aqui é o vídeo pra outra bichinha. Pra outra... Querido que ela... Que ela é bem legal, né? Então tchau. Tchau. Tchau.